O Brasil está vivendo um novo milagre econômico e esse milagre econômico é devido à valorização do real. O real valorizou tanto que até já bateu o dólar. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Bom, eu vivo falando para vocês que nós estamos vivendo um novo milagre econômico. O pessoal fala que não, 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 mas no que eu me basei? Em 2002, o PIB brasileiro era de 500 bilhões de doses, meio trilhão, tá? Hoje, em 2011, bateu 2,5 trilhões de doses. Então, é essa quinta aplicação do PIB brasileiro em apenas nove anos que é o novo milagre econômico. Nesse trechinho aqui, isso aqui é o plano real, tá? Que houve um populismo cambial. Aqui valorizou excessivamente e perigosamente. Agora está valorizado e nós estamos com reserva, não temos dívida externa. Agora está valorizado de uma maneira sólida. É essa que é a grande diferença. Então, essa valorização do real estava prevista no paper 99 do Goldman Sachs, tá? Através de uma teoria. O que ele fala? Ele fala que na medida em que o PIB per capita aumenta, tá? A moeda se valoriza. Só que isso aqui era uma previsão blanda para 50 anos, tá? Então, olha só. Eles previram que o real iria se valorizar 113% de frente ao dólar de 2002 até 2050. Mas em apenas de 2002 a 2012 valorizou 226%. Então, é essa diferença de ter valorizado mais em poucos anos, tá vendo? O que era para valorizar em 100 anos é que é o novo milagre brasileiro. É esse trechinho aqui, ó. Mas a gente repara que a valorização da moeda brasileira... Qual a conta que eu fiz aqui? Para calcular se a moeda está valorizada ou desvalorizada, gente, a gente pega o PIB cambial, o PIB paridade, poder de... Cada hora a gente faz de um jeito, tá? Mas pega aqui no caso o PIB cambial dividido pelo PIB paridade, poder de compra. E com isso você vai achar a força de uma moeda com relação ao dólar americano, tá vendo? Então, o real sempre esteve abaixo do dólar americano. E em 2011 superou, em 2012 vai estar acima do dólar americano também. Deve se manter, tá aqui os 100%. Então, a previsão do Goldman Sachs, ele fez a previsão em outubro de 2003, tá? Ele não sabia direito ainda o que ia acontecer, mas ele achou que ia cair até 2004 e depois ia se valorizar a moeda brasileira. Mas aconteceu o oposto, tá? Mesmo em cima da previsão deles, o real já se valorizou e vai subindo muito forte mesmo. É isso aqui que é o novo milagre, que a gente tem que entender o que está acontecendo para entender o que está acontecendo com o Brasil. Então, o Goldman Sachs previa mais ou menos um aumento de um ponto percentual ao ano, tá? E, na verdade, se você pegar... Não vou falar que não, tá? Que aqui vai dar muito mais de dois pontos percentuais. Pela linha verde, que é uma linha de tendência, desde 1980 o real vem se valorizando cerca de dois pontos percentuais ao ano. Então, um pouco acima do previsto pelo Goldman Sachs. E por que o real está se valorizando esse tanto aqui, tá? É evidente que ele não vai continuar se valorizando nessa velocidade aqui, ó. É impossível, tá? Agora, será que ele vai continuar se valorizando dentro dessa projeção de linha verde, um pouco menos acentuada, né? Eu, sinceramente, acredito que não. Acredito que agora tem mais uma probabilidade dele se valorizar em torno de um ponto percentual ao ano, como o Goldman Sachs previu, tá? Mas é evidente que eu posso estar enganado e o real continuar se valorizando diante do dólar. Pelo menos no curto prazo, né? E a outra coisa interessante também, gente, é que quem viveu a época da hiperinflação brasileira, a gente não tinha praticamente cotação no câmbio oficial. A gente olhava só o câmbio negro, o que valia era o câmbio negro, era o dólar paralelo. Por quê? Porque você não conseguia comprar câmbio oficial. Se você tivesse que viajar, era no câmbio negro. E o câmbio negro, ele foi em média 100% acima do câmbio oficial. Então, se você pegar que hoje o câmbio negro é praticamente empatado com o câmbio oficial, o câmbio negro valorizou o dobro do câmbio oficial. Então, isso aqui é um puta milagre econômico mesmo. Então, qual que é a conclusão que eu chego até esse ponto desse vídeo, tá? Alguma coisa diferente está acontecendo com o Brasil, porra. Por que que está esses números tão bons assim? E a gente tem que estudar e compreender. Eu dou o nome para esse trem de novo milagre econômico, mas cada um que dê o nome que quiser. Então, quais são as causas desse novo milagre econômico? No meu entender, é principalmente devido ao aumento na produção de petróleo. A Petrobras descobriu a Bacia de Santos, lá, agora o pré-salta, e isso aumentou muito a produção de petróleo, e tirou a nossa dependência do petróleo, que nós tínhamos no choque de 73, 79, que arrebentou com o Brasil. Hoje, quando o petróleo sobe, nós ganhamos os nossos termos de troca. Antigamente piorava, agora a gente ganha. O efeito China está intensificando essa valorização das commodities no Brasil, e o Brasil está bom de commodities. O brasileiro fez poucos filhos, caiu, parece que de 6,8 para 1,8 a quantidade de filhos por mulher. Então, o brasileiro amadureceu sem envelhecer, então está dando uma janela demográfica que deve ir até 2030. Então, essa janela demográfica ajuda muito, a gente toma decisões mais sadias, mais ponderadas. O agronegócio brasileiro está arrebentando, talvez muito mais que o petróleo e o minério de ferro. O agronegócio tem um futuro imenso, tem um espaço imenso para a gente expandir o agronegócio brasileiro. Eu sou fã do agronegócio. E tem o minério de ferro também, com a Vale do Rio Doce, que nós estamos exportando muito. Então, essas cinco causas aqui para mim, elas em conjunto, e é evidente que existem outros fatores mais, estão causando um novo milagre econômico. Então, vamos pegar só um detalhe, que é as causas da valorização do real. Então, a gente tem a teoria do Goldman Sachs, que é assim que um país se industrializa, a moeda dele se valoriza. Nós temos a teoria da doença holandesa, que é quando a Holanda descobriu o petróleo, ela começou a produzir muito petróleo e a moeda dela se valorizou, e acabou matando a indústria, como acontece parcialmente aqui no Brasil. Então, por isso é chamado de doença holandesa. Então, uma moeda se valoriza quando você aumenta a produção de commodities, e essa commodity aumenta de preço também. O dólar está sofrendo uma queda, porque os Estados Unidos estão quebrados. O PIB, no meu entender, e de várias pessoas, foi medido no Brasil nos últimos 42 anos de forma errada, e o Brasil está tendo uma melhora nos termos de troca. Então, na hora que você junta isso tudo aqui, dá uma valorização sustentável para o real. Então, vamos primeiro na teoria do Goldman Sachs. Qual que é a teoria? Na medida em que aumenta o PIB per capita de um país, sua moeda se valoriza. É uma coisa simples, tá? E ele, então, traz um... Ele botou o PIB de diversos países aqui, tá? Em escala logarítmica, mete uma linha de tendência, tá? Então, prova que na medida em que o país se desenvolve, a moeda dele se valoriza. Eu também fiz isso, tá? Eu peguei aqui no ano de 2006, tá? Joguei tudo. Aqui não está em escala logarítmica, não. A gente vê realmente que o Goldman Sachs tem razão. Na medida em que o PIB per capita aumenta, a moeda do país se valoriza. Mas aqui o PIB paridade, poder de compra, dividido pelo PIB cambial, tá? Quanto maior a divisão, mais desvalorizada a moeda. Geralmente, os países da Ásia emergente têm uma moeda mais desvalorizada. E o Brasil... Isso aqui em 2006, tá? E os produtores de petróleo, de commodities, tá vendo? Eles são com a moeda mais valorizada. Agora aqui em 2011, tá? O trem já... Tá vendo aqui, ó? De 6,5 mudou pra 3. Por quê? Porque o dólar americano caiu em relação a quase todas as moedas mundiais. Isso é a queda do dólar, tá? Não é que as outras moedas valorizaram. É o dólar que caiu. Mas o Brasil em 2011, então, estava acima do dólar, tá vendo? Abaixo de 1 aqui, significa que o Brasil estava com a moeda mais valorizada que o dólar. O México, tá vendo? O Kuwait. Aqui, ó, eu peguei, então, no ano de 2012, eu peguei só os maiores países. Parece que o G20 ou 30 maiores países, eu não sei, não lembro qual que eu peguei. Só se vocês contarem aqui as bolinhas, vocês vão saber qual. Então, a gente vê que a Índia está com a moeda desvalorizada. O Irã, apesar de ser produtor de commodities, talvez por causa dessas brigas com o Ocidente, né? A Argentina, porque deu o calote em 2002, então ela é obrigada a manter a moeda desvalorizada, porque ela não tem praticamente investimento externo. A Coreia, por ser um país da Ásia, tá? E os Estados Unidos, é interessante que os países ricos, geralmente, estão com a moeda mais valorizada que a americana, e os Estados Unidos ainda continuam com um déficit comercial muito alto. Então, assim como tem alguma coisa boa acontecendo no Brasil, tem alguma coisa ruim acontecendo nos Estados Unidos que a gente tem que estudar, tá? E como exemplo, então, eu peguei aqui, ó, a Indonésia, a China, tá? Que está dentro do esperado, praticamente. Primeiramente, a China estava bem lá em cima, a Indonésia, eles estão valorizando nos últimos anos. A Noruega, porque tem petróleo, a Suíça, porque dá abrigo para os bandidos do mundo inteiro, então eles têm bastante dinheiro. A Austrália, porque tem commodities, tá vendo? Então, três grandes aqui que eu peguei, que são... dois têm commodities, e um é porque rouba o mundo, né? Eu peguei mais o pessoal que foge do comum, tá? Então, aqui está em escala logarítmica, está os mesmos países. Então, agora vamos para a doença holandesa. Quando um país aumenta a produção de commodities, sua moeda se valoriza. Foi isso que aconteceu na Holanda, quando se descobriu, acho que petróleo e gás natural. Principalmente, se o preço dessa commodity estiver muito alto. Então, essa é a tal da doença holandesa. A gente tem esse work paper aqui do FMI, tá? Commodities Crancy and Imperial Exchange Rate. Kennedy Rulgolf, tá vendo? Então, aqui está a tese lá, mas acho que isso aí não precisa nem estudar. É lógico que quando um país tem um produto que tem valor no exterior, sua moeda se valoriza. Nós temos a queda do dólar. Então, os Estados Unidos estão desvalorizando o dólar, assim como eles fazem recessões, eles desvalorizam o dólar também para diminuir o déficit comercial. O déficit comercial deles é esse aqui, é gravíssimo, por quê? Porque é o maior país do mundo, um déficit de 800 bilhões de dólares por ano é muito para o mundo sustentar. Então, isso aqui realmente é muito grande e não tem consistência para continuar assim durante muito tempo. Vai ter que fazer uma inversão. Já houve uma pequena inversão aqui na crise do Lehman Brothers, tá vendo? Só que ela não foi consistente, ela deixou de existir e voltou a piorar. Então, toda vez que tem recessão, tá vendo? Isso aqui é a quebra das ações, as contas correntes melhoram. Eu já fiz aquele vídeo para vocês, tá? Então, é duas coisas que melhoram as contas correntes. É desvalorização da moeda e recessão. Então, vocês podem pegar que desde, aqui parece 2001, né? O dólar está caindo. Então, ele valorizou durante muito tempo, tá? E agora está caindo. Se a gente pegar uma linha de tendência, tá? É um fato novo, tá? Nesse início do século XXI, a queda do Império Americano. Então, os Estados Unidos, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo, ele fez um ajuste parcial das suas contas externas, tá? Aqui está que vai subir em 2011, mas parece que já caiu. Esse gráfico meu está um pouquinho desatualizado. Então, o trem está caindo, está piorando. Eles têm que fazer mais recessão e desvalorizar mais ainda o dólar. A outra tese, né? É que o Brasil cresceu muito mais do que foi medido. Então, nos últimos 42 anos, o Brasil cresceu muito mais do que foi medido pelo crescimento do PIB. Então, vou mostrar essa tese para vocês. Eu peguei aqui na empresa de pesquisa energética, tá vendo? O crescimento do Brasil do PIB e do consumo de eletricidade dos últimos de 1970 até 2012, tá? Que eu peguei. Então, o que a gente nota? Que o PIB cresceu bastante, tá? Aqui na época do Milagro Econômico, mas só que o consumo de eletricidade cresceu muito mais. E o consumo de eletricidade está sempre crescendo mais, ó, nos últimos anos. A gente olhando aqui, a gente não enxerga muita coisa, não. Mas olha aqui na hora que você acumula esse trem. Eu peguei em 1970 igual a 1, tá? Para o PIB e para o consumo de eletricidade. Então, esse trem vai se acumulando. Se a gente pegar hoje, em 2012, o consumo de eletricidade está quase 15 vezes o de 1970, 14 vezes. E o PIB só 5 vezes. Então, essa diferença aqui, talvez, é que justifica o novo milagre econômico, essa valorização do real. Porque isso aqui não está incorporado no PIB medido, tá? Então, foi medido de maneira errada, então acaba dando isso. Então, o Brasil está crescendo muito além do que o pessoal pensa que ele está crescendo, olhando pelo consumo de eletricidade. Mas existem outras teses também, até essa mesmo do FMI aqui, ó, do mito da... da década perdida, tá? Então, ele fez uma tese, já mostrei para vocês também, ele fala que de 1987 a 2002, o Brasil cresceu 3% acima do que foi medido, tá? Por que isso? Porque a inflação foi medida de maneira incorreta. Então, é outra tese que corrobora essa do consumo de energia, tá? Essa aqui da empresa de pesquisa energética. Vamos ver se tem mais... Não sei mais, acho que não tem mais. Outra coisa também é a melhora nos termos de troca. Uma moeda, ela se valoriza quando os produtos que a gente vai exportar sobem de preço, evidentemente. Você ganha mais dinheiro e com isso você pode valorizar a sua moeda. E os produtos importados ficam mais baratos. Então, isso aqui é o efeito chino. O que a China fez? A China está valorizando todos os produtos que o Brasil vende e desvalorizando os produtos que o Brasil compra, que são manufaturas. Então, isso aqui é o efeito chino basicamente. É isso que está melhorando os nossos termos de troca. Os nossos termos de troca vêm melhorando desde 1982, tá? Não é um fato novo. Então, vamos botar aqui a partir de 2002 isso aqui é o efeito chino, tá? Deu uma intensificada. Só que aqui já vinha valorizando. Valorizando por quê? No meu entender por causa do aumento da produção de petróleo, tá? Então, é evidente que a gente vem melhorando em várias áreas, tá? Mas principalmente na produção de petróleo e isso aqui vamos botar que foi por conta do efeito chino. Mas a gente pode ver que os termos de troca do Brasil vêm melhorando de uma maneira consistente ao longo dos últimos 30 anos, né? Aqui piorou, tá? Com o choque do petróleo lá em 79 e agora vem melhorando. Isso aqui que arrebentou com a gente jogou a gente na crise da década perdida. Então, a gente pode olhar uma linha de tendência para valorização, tá? Aí eu botei aqui um pouquinho mais deitado e essa linha de tendência que seria praticamente igual, na mesma época. Então, a valorização do real tem muito a ver com a melhora dos nossos termos de troca. Com certeza. Aqui, então, está até 2050, mais uma vez para vocês darem uma namoradinha. Aqui, então, eu fiz... Por que o Goldman Sachs errou, tá? A crise de 2002, no meu entender, que é a crise de 2002, tá vendo? Se o real estava muito abaixo da linha de tendência, era natural que ele se recuperasse. Então, o Goldman Sachs não levou isso em conta. Então, acho que esse aqui foi o grande erro do Goldman Sachs. O efeito China, eles não levaram em conta também. A queda do dólar, eles não levaram em conta. E eles... A previsão deles seria 9% apenas. Então, eles erraram o feio. Falou, moçada!